O novo sistema de gestão de limpeza pública em Luanda entra em vigor dentro de dois meses. As operadoras serão obrigadas a cumprir com as novas exigências da Elisal. Para o cumprimento destas normas, as operadoras iniciaram hoje um ciclo de capacitação. Penso que as coisas acontecerão num prazo de dois meses. Por isso estamos a lidar com este tipo de formação para aprendermos a reaprender daquilo que são os domínios de intervenção e, concomitantemente, nos familiarizarmos com o novo processo. Ali onde, de facto, por incumprimento não se fizeram presentes, lógico que a fiscalização atua e o nível de receitas cai. Julgo que não quererão fazer isso porquanto as empresas vêm para o mercado para se potenciar e resistir. Façam seus cumprimentos sociais e também de natureza pública, porquanto é preciso que se diga que devem limpar, não devem cumprir. Para auxiliar as operadoras, a empresa de limpeza e saneamento de Luanda criou a Academia Elisal, que vai ajudar no desenvolvimento dos recursos humanos e capacitar o setor que cuida da gestão dos resíduos sálidos e, assim, baixar os custos. Baixaremos os custos de envolvência do Estado. Sabe que fica difícil um Estado envolver-se naquilo que são custos elevados e depois não haver resultados desse trabalho. Desta forma, as empresas não têm como se esquivar naquilo que é naturalmente as suas responsabilidades e competências de domínio, digamos, abrangente no quadro da limpeza. Encarámos este novo modelo como satisfatório, uma vez que tem como objetivo melhorar o serviço das empresas prestadoras de recolha de resíduos, no sentido de tornarmos a cidade de Luanda cada vez mais limpa e cada vez mais sadia para todos convivermos num ambiente completamente estável. A formação na Academia Elisal terá a duração de duas semanas nesta primeira fase e vai capacitar quadros intermédios e as equipas técnicas das operadoras. Vai existir sessões de capacitação dos recursos humanos das operadoras, sessões muito operacionais, muito focadas para os problemas do dia-a-dia das operadoras, de como fazer determinados procedimentos, de como gerir determinadas logística, etc. Para além disso, também serão apresentados os principais aspectos do novo modelo de fiscalização da Elisal e os resultados esperados com a implementação das novas medidas.